. Valeu, gente! Ra! Ra! Você está fazendo pra primeira música do programa? Eu sei... Obrigado, gente! Parabéns! Gente, eu amo tanto você, e ju, você está tão importante para mim, E, nossa, eu estou muito feliz. Obrigada pelo meu esbolo. E hoje é meu aniversário e ninguém pode falar não pra mim, você sabe. Chote pra caralho, até hoje. Você sabe. Obrigado! Obrigado, Gabriel, Davi. Obrigado, Carol Sampaio, Bruna Gonçalves, todo mundo, todas as responsáveis por essa surpresa. Legenda Adriana Zanotto